E se as princesas hoje em dia se vestissem, como elas se vestiriam hoje em dia, se as princesas fossem dessa época? As princesas da Disney. Imagens. Ai meu bem, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu andei pensando se as coisas que eu penso na minha cabeça, dentro da minha cachola. Se vocês só imaginassem as coisas que passam pela minha cabeça, vocês iam ficar... É porque assim, a gente tá na quarentena, né? Eu preciso explicar isso. A gente tá na quarentena, nossa cabeça tá pensando coisas que talvez a gente não pensasse antes, coisas um pouco mais aleatórias. Então vamos hoje tentar montar os looks que as princesas usariam. Cada princesa tem o seu look. Cinderela. Olha a roupa de Cinderela. Nossa, ela é tão perfeita. Sério, se fosse pra usar hoje em dia, como que eu faria uma Cinderela? Porque já tá tão lindo. Ai. Ai. Minha gente, uma roupa azul, né? Uma manga bufante. Vamos analisar. Ela usa um cabelo preso, com uma faixinha na cabeça. Usa uma choker. Faz tempo que eu não uso choker. Ela usa manga bufante, uma cintura bem marcada e uma size voaçante. Essa é a roupa da Cinderela. Então vamos ver o que é que eu tenho. Ó. Tanto de opções para Cinderela. Na cor da Cinderela. Então temos esse macaquinho, que ele é lindo. Eu não sei ainda se eu vou escolher ele, se eu vou usar ele como saia. Porque é bem parecido, né? Ai, esse aqui, crópede. Ele é lindo, sendo que eu acho ele muito a cara da Jasmine. Então eu não sei se eu vou usar com a Cinderela ou com a Cinderela. Eu tô amando isso. Essa saia, porque é bem românticasinha pra Cinderela. Peguei esse daqui, esse crópede, que é azul. Gente, eu tenho uma coisa desse tom, viu? E esse crópede é que tem manga bufante. Vamos ver como é que essa Cinderela vai ser hoje em dia. Estão preparadas para Cinderela? Fiz um penteadinho, assim, com a franja bem a cara da Cinderela. Mas eu soltei, porque a da Cinderela, ela é presa aqui. Mas aí eu soltei a franja. Aí coloquei o colar azul. E olha a roupa da Cinderela. E aí? Tá parecido com a Cinderela moderna ou a Cinderela hoje em dia? Ai, eu amei minha Cinderela. A sainha. O crópede. Agora vamos para a próxima. A Aurora. A Aurora tem os cabelos todos soltos. Olha a Aurora. Olha a Aurora. Tem os cabelos todos soltos. O vestido desvoaçante e tudo mais. Deixa eu ver o que eu tenho de opção aqui para a Aurora. Ó, já vou tirando aqui os penteados. Me desmontando aqui da Cinderela. Não. E eu peguei umas roupas para a Aurora. E eu tô muito na dúvida. Quero a opinião de vocês. Ó, peguei esse vestido aqui. Que é rosa. Bem rosa. Eu não sei se eu transformo esse vestido numa saia. Para usar com esse crópede. É bem romântico. Peguei esse crópede aqui. Que ele é um rosa mais clarinho. Peguei esse crópede rosa fluorescente. Vamos ver, né? Ó, porque a história de todas as princesas... Gente, uma coisa que eu não daria. A história das princesas são tudo voltadas o quê? O príncipe, o príncipe que salva, o príncipe que salva. E hoje em dia a gente nem precisa de príncipe não. Para salvar na rede mesmo se salva. Eu não mudaria até se a história das princesas, mas... Com vocês, a Bela Adormecida! Gente, olha a roupa da Bela Adormecida. Não, sério. Olha essa Bela Adormecida. É um vestido. Isso aqui, essa saia daqui que eu tô usando. É um vestido. E aí eu transformei ela numa saia. Coloquei a parte de cima do vestido pra dentro. E coloquei essa blusa aqui, ó. Que ela é transpassada. É um rosinha bem clarinho. E aí eu acho que fica nos tons do vestido. E coloquei isso aqui, porque isso aqui é bem atual, né? Eu com certeza, se... Disney, se tu fizer uma princesa hoje em dia, coloca isso aqui na cabeça dela. Porque isso é muito atual. E aí coloquei o cabelo solto. E eu acho que fiquei... GATA! Tcharam! GATA! 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 Tão vendo, né? Que eu aprendi aqui o meu vestido com um negócio. Mas tá ótimo. Eu amei essa Bela Adormecida. Agora vamos para Merida, que é a Valente. Nossa, ela é muito perfeita. É uma roupa... Ela é bem valente, então eu quero uma roupa assim que represente uma coisa valente, uma pessoa valente, uma pessoa da guerra, que vai pra cima, que vai pra luta, que vai pra batalha. Olha a roupa. É um tom de verde mudo, um cabelo bem esvoaçante. Ah, é uma roupa assim pra guerrear. Uma roupa confortável para guerrear. Então, vamos lá. As cores já estão aqui, né? Eu achei que eu não tinha nada verde musgo, mas eu ainda tenho algumas coisas. Eu tenho essa blusa verde musgo. Nossa, essa blusa é da Marisa. Nossa, ela é muito, muito velha. Eu comprei ela... Chega lá... Olha o tecido como é fininho. Eu comprei ela pra trabalhar quando eu estagiava. Ó. Aí eu tô... Ela é bem longa. É bem o estilo. Aí eu tenho essa blusa aqui, que é bem de guerra, né? Minha gente, é camuflada. Então, faz o estilo aí de batalha. E aí eu peguei um short, destroyed, porque é bem a cara de uma pessoa descolada. Eu tenho essa jardineira. Essa jardineira de camuflada, sendo que é uma saia, né? Como a pessoa vai guerrear. Mas ela tá de vestido, né? Sendo que é longo. Eu vou provar aqui e ver o que é que fica mais estiloso. Os cabelos bem esvoaçados, bem pra... Batalha! Estou eu, a merida pronta. Coloquei o short. Ele é cintura alta. Cintura alta. Pode amarrar aqui, mas eu deixei tudo solto. Meio solto, meio... Sem muito arrumadinho, sabe? Olha assim também, ó. A próxima princesa sou eu, Laura Brito. Tiana! Ai, eu adoro, Tiana. Gente, eu já assisti todos esses filmes que eu tô falando aqui pra vocês. Ela é linda! É muito linda a roupa dela. Nossa, essa foto não tá legal. Olha essa roupa. Que perfeita. Só que eu não tenho nada verde. É verde com amarelo. Verde com amarelo. Ó. Ai, eu quero ficar bem linda. Eu encontrei essa saia. Que ela tem um tom de verdezinho da cor da roupa dela. Peguei esse neon aqui. Porque eu acho que se fosse a gente, ela ia usar neon. Esse é um top de academia. E tem também esse top aqui, que ele é de rendinha amarelo florescente. Mas eu acho que vai ficar muito linda. Eu vou prender meu cabelo também. Eu amei. O resultado! Prendi o cabelo. Ai, coloquei esses dois cabelinhos aqui na frente. Porque é bem como ela usa. Ai, coloquei o top de renda amarelo florescente. E a saia. Muito fofa! Sério. Eu quero mandar. Ô, Disney. Faz alguma versão atualizada das roupas das princesas. Eu já tô aqui dizendo como é que vai ser o figurino. Olha isso como ficou lindo. Olha que lindo. A Bela. A Bela, Bela, Bela. Da Bela e a Fera. Não? Ó, a Bela, sempre com o livrinho na mão. Pega as referências. Uma flor na mão. Eu acho que eu não tenho... Eu tenho uma flor! Eu tenho uma flor! Eu tenho uma flor, um vestido amarelo e um livro na mão. Olha o que eu separei. Eu tenho esse macaquinho. Ele é bem antigo. Tudo é bem antigo. Isso aqui é um macaquinho, ó. Parece uma blusa, mas é um macaquinho com short. Essa blusa, que é tipo a mesma que eu usei pra Bela Adormecida, pra Aurora. Que é essa aqui, que eu posso pôr por cima do vestido, eu pensei. Aí eu tenho essa bem ousada. Esse aqui é um Tomara que Caia, ó. A cara da Bela. Uma flor e um livro. Vou provar aqui, ver o que é que fica melhor. E aí eu mostro pra vocês. Como a Bela e a Fera. Primeiro eu fiz um penteado. Coloquei aquele penteado da Bela pra trás. Aí o macaquinho que eu falei pra vocês, eu coloquei ele, mas eu coloquei um short embaixo. Que é esse short aqui, que ele é amarelo com as listras pretas. Porque eu achei que ficou mais bonito o conjunto. E tá aqui embaixo o macaquinho, ó. E os dois elementos que fazem a cara da Bela e a Fera. O Livro e a Fera. Próxima. Rapunzel. Ai, eu adoro. Eu adoro essa princesa. Acho ela muito maravilhosa. Ela é toda no roxo, no tom de roxo. Um cabelão. E ela é bem valente, assim. Bem... Bem... Desaforada. Eu gosto dela. E eu vou tentar aqui achar alguma coisa roxa. Eu não sei se eu tenho alguma coisa roxa, mas eu vou... Estou descobrindo roupa colorida. Ela achava que eu não tinha roupa roxa. Como assim? Então, o que eu peguei? Eu peguei essa saia. Que eu amo essa saia. Acho ela linda. Esse topinho. Ó, eu tenho esse top roxo. Tenho esse top roxo que eu amo. É lindo demais. Esse vestido aqui, ó. Esse vestido roxo que dá pra fazer como cropped também, ó. Vou provar, né? Porque tudo eu tenho que provar pra ver se vai ficar bom. Porque às vezes a gente pensa que o negócio não vai ficar bom. Mas a gente prova o negócio e fica bom. Estou quase pronta. Mas o que caracteriza uma Rapunzel? O cabelo, né? E olha o que eu tenho aqui. O meu já tá longo. Mas... Rapunzel é Rapunzel, né? Peguei aqui uns apliques. Meu velho, velho, velho. Muito velho. Estão prontos para ver a maior trança deste canal. Olha isso aqui. Tá emendado aqui, né? E aí, como ficou o meu look? Eu decidi colocar esse cropped que sujou aqui de desodorante. É baixo caso. Coloquei esse cropped, ele roxo. E essa saia de pavados roxinha também. Eu achei que super ficou parecido com ela. Tipo... Eu não entendo as minhas dancinhas, tá? Desculpa esses momentos. Mas olha como ficou. Só faltou a panela. Quem assistiu o filme já vai entender o que eu tô falando. A próxima é... Jasmine. Eu acho lindo, Jasmine. Jasmine é linda. Eu vou fazer Jasmine e Elsa. E aí tem outras princesas, né? Mas se vocês quiserem que eu faça outras princesas, eu faço. Mas vamos para a Jasmine, que é linda. Nossa. Olha a roupinha de Jasmine. É muito lindo. Muito, muito lindo. E eu vou ver o que eu tenho parecido aqui. Que a gente ia usar pra Cinderela. Que ele é a cara da Jasmine. Eu disse pra vocês. Ele é a cara. Eu vou usar nesse aqui com certeza. Só vou escolher uma parte de baixo. Olha o que eu peguei. Essa calça, que é clochar. Eu acho que vai ficar muito combinando, sabe? Porque eu acho que esse estilinho, assim, é parecido com a calça que ela usa. Sendo que essa é a Disney, né? Ela usa uma de pano. Que ela é mais larga aqui e mais fina em baixo. O mundo ideal. O melhor sou eu cantando as músicas. O mundo que eu nunca vi. E agora eu posso ver. Gente, olha... Não, eu acho que foi a melhor. Olha a Jasmine. Eu fiz um super penteado. Porque aqui atrás tá tudo ruim. Mas eu fiz um super penteado. Coloquei brincões. Bem a cara dela. E esse cropped é a cara da Jasmine, pô. Ele é muito a cara da Jasmine, ó. E a calça. Deixa eu mostrar como ficou. Eu achei que ficou uma Jasmine moderna. Quando eu bebo esse mundo... Nossa, eu amei essa. Eu amei. Vamos pra próxima. Vamos pra Elsa. Elsa é mais chique, né? Elsa tem aquele negócio... Chique. Aquela coisa... Hum... E a roupa da Elsa é aquela coisa, né? Aquele vestido deslumbrante. O cabelo. Ela é muito chique, a Elsa. Eu acho que esse vestido dá super pra usar na Elsa. Esse aqui eu... Nossa, tem as princesas... Tem três princesas com as mesmas cores. Que é a Cinderella, a Jasmine e a Elsa. Tudo na mesma cor. Mas olha esse vestidinho. Eu achei bem a cara da Elsa. E aí eu peguei esse cinto. Porque eu acho que é o brilho da Elsa, entendeu? E peguei essa blusa. Mas eu acho que talvez seja um pouco muito ousada para a Elsa. E eu não disse a vocês que o vestido ia dar certo. Mas antes... Let it go! Let it go! Can't run my animal! Let it go! Let it go! To the streets of the world! E aí? Olha como ficou o vestido. É um macaquinho, na verdade. É um short. Aí eu coloquei o toque de brilho. Coloquei o toque de brilho aqui também, ó. Fiz a trança, né? Que ela tem uma trançona bem bonita aqui. E aí, minha gente? Me conta o que vocês acharam. Eu gostei demais desse vídeo. Sério. Eu adorei criar looks inspirados nas princesas. Ainda tem muita princesa, né? Que a gente pode fazer mais looks. Então comenta aqui embaixo se você quer parte 2 desse vídeo. Um beijo! E qual foi o seu favorito? Eu tô entre... Eu gostei muito do da Jasmine. Achei que ficou mais parecido. Eu gostei do da Diana. Eu gostei de todos. Eu amei a Rapunzel. Nossa, eu amei todos. Então comenta aqui embaixo qual que você gostou. Um beijo e até a próxima!